Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre ações que eu compraria para o longo prazo. Então eu fiz uma listinha aqui de seis ações que eu compraria e seguraria e não venderia e teria elas na minha carteira. Isso não é uma recomendação de compra, isso não é uma recomendação de vendas. Eu sou analista de sistemas, eu não sou economista, eu não sou especialista em finanças, eu só sou um investidor sardinho igual você. Mas vamos lá, a primeira ação que eu compraria e não venderia é a PTR4, é a Petrobras. Eu acredito que é uma empresa legal, apesar de ter um dedinho estatal aí, é uma empresa legal, é uma empresa que vem pagando dividendos legais, é uma empresa que está com uma gestão legal. Então Petrobras eu compraria. Outra empresa que eu compraria é a Klabin, KLBN3. Compraria Klabin com certeza, também é uma empresa centenária, eles estão num ramo de papel e celulose, acho que é um mercado legal. A China tem pedido muita exportação de papel e celulose, eles estão comprando muito papel e celulose do Brasil. Então a Klabin eu acho uma empresa bem consolidada, uma empresa legal. Agora eu vou falar duas empresas que são aqui do Paraná. A primeira é a CPLE6, é a Copel. O governo do Paraná vendeu várias ações dela. Ela é mais SA agora, digamos assim. Ela tem mais cotistas, mais acionistas do que o próprio estado do Paraná. Então é uma empresa legal. É a nossa empresa aqui, fornecedora de energia elétrica do Paraná. Então ela está naquele nicho das elétricas aí, de Taesa, de Semig, de Light, entre outras companhias. Eu acho legal. Já seguindo nessa mesma linha de ressuscínio, eu compraria a SAPR4, que é a Sanepar. É a nossa companhia de saneamento aqui do Paraná. Também um serviço básico pra gente. Atende praticamente todos os municípios aqui do Paraná. Apanhou um pouquinho aí com uma crise hídrica que a gente teve ali, durante a pandemia ali. 2021, 2022, mas está se recuperando. Outra empresa é a queridinha de muita gente. E é uma empresa que eu também gosto, que é a Itaúsa. A Itaú SA e TSA4. Eu acho uma empresa bem legal também. Ela é uma holding do Itaú, ela tem outras empresas embaixo dela, nesse leque de administração. É uma empresa que eu acho legal. E pra fechar, eu vou colocar uma seguradora aqui, que é a BBSE3. Banco do Brasil Seguridade. Também é uma empresa de um setor perene. Seguros é... Praticamente qualquer empresa que você compra de seguros aí, vai ser um bom investimento pra você. Então, é outra empresa legal. Então, você que está começando, quer montar uma carteirinha aí, focado em dividendos, focado em ganhar um dinheirinho com umas empresas legais. Eu recomendo. Não recomendo porque eu não posso recomendar, mas eu compraria essas empresas. Beleza? Então, é isso aí. É esse nosso recadinho de hoje. Se você quer, além de renda variável, mercado de ações, aprender sobre criptomoedas, eu estou lançando o meu curso bem legal sobre criptomoedas, sobre criptoativos. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição um formulário pra você preencher e se inscrever no meu curso, no pré-lançamento dele. Quem se inscrever no pré-lançamento, eu vou dar um descontão de 50% no curso. Vai ser bem legal. Beleza? Então, esse era o nosso recadinho de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E manda aqui esse vídeo pro seu amigo que não sabe o que comprar. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.